Diz que tem saudade Eu só sei te amar Estou acostumado Você vem e vai Eu fico calado Quem me dera eu Quando precisaste pudeste te ver Quando a solidão Batesse em minha porta Eu buscava você Mas vem quando quer E não me atende Quando eu te chamo Em nome do amor Eu aceito tudo Porque eu te amo Em nome do amor Música aí do Grupo Hello Na verdade eu conheci essa música Na versão do Grupo Sangue Latino Mas acredito que foi uma regravação do Grupo Hello Porque eu conheci lá no passado Na versão do Sangue Latino E depois ouvi também agora Mas depois da versão do Sangue Latino Ouvi na versão do Grupo Hello Então acredito que seja uma regravação Mas ficou muito legal Muito bom E não é uma música difícil de aprender Dá para aprender legal Ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok? A videoaula desta música Feita aqui no tom de Fá Maior Trompetezinho aqui Uma marchinha que é do próprio teclado Estou fazendo aqui no teclado 530 da Riyamara Teclado com cartucho ainda Antigo Mas vou fazendo este teclado aqui Ok? Vamos lá Então começa aqui Aí repete de novo E aí entra cantando Então ela é bem fácil de fazer, né? As coisas antigas são mais tranquilo O tom aqui da mão esquerda Você pode pegar o Fá Dessa forma aqui E o Dó aqui Daí fica mais fácil, ó Diz que tem saudade E aí vai cantando, né? Bem tranquilo Aí a gente consegue fazer um acompanhamento aqui Fá, Dó, Si Bemol Tranquilo, tá? O tempo que eu estou usando dela aqui É 136 no ritmo, né? Ok? Tá bem fácil de aprender, ok? Então esta é a videoaula de hoje É a videoaula de hoje Obrigado.